Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Além do rio azul Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais tristeza e dor Nunca mais Verei o grande da vida Claro como um cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Terei os olhos de Jesus E tocarei Se eu os tem fim Não, não haverá Mas noite ali Não haverá Não haverá Nenhum clamor Terei os olhos de Jesus E tocarei Se eu os tem fim As nações Andarão em sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade é de ouro Será que alguém vai pra lá? Será que alguém que tá aqui vai pra lá? De jaspe a seu muro De jaspe a seu muro De jaspe a seu muro Além do rio azul Morte e choro Trispeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Trispeza e dor Nunca mais Vai, vai, vai Nunca mais Morte e choro Trispeza e dor Nunca mais Morte e choro Morte e choro Aleluia